As Brumas de Ávalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 10 Viajaram principalmente nas primeiras horas da manhã, escondendo-se ao meio-dia e voltando a viajar ao escurecer. A região estava no momento tranquila. A guerra deslocara-se para o leste. Mais quadrilhas perdidas de homens do norte ou de sacções de assaltantes haviam atacado aldeias ou casas isoladas no campo. E os viajantes, se não estivessem protegidos por homens armados, também eram obrigados a ter cautela e não confiavam em ninguém. Viviana esperava encontrar talvez a corte de Uther vazia, entregue às mulheres e crianças e aos incapazes de lutar. Mas à distância, havia o estandarte do dragão tremulando, o que indicava a presença do rei. Seus lábios apertaram-se. Uther não gostava das druidas da ilha sagrada e não confiava neles. Não obstante, ela colocara no trono esse homem de quem não gostava, por ser o melhor dos líderes surgido na ilha e agora, de alguma forma, teria de colaborar com ele. Pelo menos, não era um cristão fanático que viesse a exigir a eliminação das outras religiões. Melhor ter um homem pouco religioso como grande rei do que um fanático, pensou. Desde a última visita que fizera a corte de Uther, a muralha fortificada fora levantada ainda mais e havia sentinelas postadas ali que interpelaram o seu grupo. Dera instruções aos seus homens para não usarem nenhum dos seus títulos, mas declararem apenas que a irmã da rainha havia chegado. Não era o momento de exigir que lhe dispensassem a consideração devida à senhora de Ávalon. Sua missão era muito urgente para isso. Atravessaram um gramado de onde se podia ouvir todo o rumor de um forte fechado. Viviane percebeu em algum lugar o barulho de um armeiro ou ferreiro batendo a sua bigorna. Alguns pastores com roupas grosseiras de pele conduziam rebanhos para o interior da área murada do castelo a fim de passarem a noite. Reconhecendo em todos os movimentos preparativos para um sítio, ela arregalou os olhos. Uns poucos anos antes, Igraine havia corrido ao seu encontro no pátio de tinta gel, agora um camareiro solene e ricamente vestido, e tendo apenas um braço. Sem dúvida, um veterano de Uther saudou-a com uma reverência e levou-a a um aposento no andar superior. — Sinto muito, senhora — explicou ele. — Estamos com falta de espaço aqui. A senhora terá de partilhar esse quarto com duas damas da rainha. — Sinto-me honrada — respondeu gravemente. — Vou mandar-lhe uma criada. Poderá pedir-lhe tudo o que lhe for necessário. Preciso apenas de um pouco d'água para lavar-me. E de saber quando posso ver minha irmã. — Senhora, tenho certeza de que a rainha receberá no momento adequado. Então Uther mantém aqui um cerimonial como os dos Césares? — Ouça, rapaz, eu sou a senhora de Avalon, e não estou habituada a ficar esperando. Mas se Grannis está assim tão importante, peço-lhe então que me mande a senhora Morgana, o mais depressa possível. O veterano de um braço só recuou um pouco, e quando voltou a falar, sua voz era menos formal e mais humana. — Senhora, tenho certeza de que a rainha a receberia imediatamente. Mas estamos num momento de perturbação e perigo. — Jovem príncipe Gwirion caiu esta manhã de um cavalo que não lhe deviam ter permitido montar. E a rainha não deixará sua cabeceira nem por um instante. — Pela deusa! Cheguei tarde, então! — murmurou Viviane para si mesma e em voz alta. — Leve-me a eles imediatamente. Sou especialista nas artes de curar e tenho certeza de que Grannis me mandaria chamar se soubesse que estou aqui. O homem fez uma curvatura. — Por aqui, senhora. — Acompanhando-o, Viviane percebeu que não tivera tempo nem mesmo de retirar o manto ou os culotes de homem que usava para montar, quando havia pretendido apresentar-se com toda a dignidade adequada a Avalon. — Bem, a questão agora era mais importante. Junto da porta, o camareiro parou. — Minha cabeça corre risco se eu perturbar a rainha. Ela não permite nem mesmo que as suas aias lhe entregam comida ou bebida. Viviane empurrou a pesada porta e entrou-o no quarto. Silêncio imortal estava sombrio como uma câmara mortuária. E Grannis, pálida e abatida, seu pano de cabeça amassado, estava ajoelhada como uma figura de pedra ao lado da cama. Um padre vestido de negro, imóvel, murmurava orações à meia-voz. Embora Viviane se movimentasse de leve, Grannis ouviu-a. — Como ousa? — Começou num sussurro furioso e interrompeu-se. — Viviane, foi Deus que me mandou você. — Tive uma intuição de que poderia precisar de mim, disse Viviane. — Não era o momento de falar de visões mágicas. — Não. E Grannis, nada adianta chorar. Deixe-me vê-lo para saber a seriedade do seu estado. — O médico do rei é provavelmente um velho idiota que só conhece poções de estrume de bode, comentou Viviane com calma. — Eu já curava ferimentos desse tipo quando você ainda usava fraldas, e Grannis. — Deixe-me ver o menino. — Ela só vira o filho de Uther uma vez, rapidamente, quando tinha três anos. Parecia-se com qualquer outra criança loura e de olhos azuis. Agora estava bastante alto para a idade, magro, mas de pernas e braços musculosos muito marcados, de arranhões e quedas, como os de qualquer menino ativo. Afastou-os às cobertas e viu grandes manchas roxas pelo seu corpo. — Ele escarrou algum sangue? — Não, nenhum. O sangue em sua boca era o de um dente que foi arrancado, mas que já estava mole de qualquer maneira. Viviane realmente viu o lábio contundido e a falha nos dentes do menino. Mais séria era a contusão na têmpora, e ela sentiu um medo verdadeiro. Teriam todos os planos terminado assim? Passou os dedos pequenos pela cabeça da criança, que estremeceu, quando tocou no ponto ferido. E esse era o melhor sinal possível. Se houvesse hemorragia interna no crânio, àquela altura ele estaria num estado de coma tão profundo que nenhuma dor poderia atingi-lo. Estendeu o braço e beliscou-lhe a coxa. E ele gemeu no sono. E Granny protestou. — Você o está machucando? — Não — disse Viviane. — Estou procurando saber se ele vai viver ou morrer. Acredita em mim. Ele viverá. Deu-lhe um tapa delicado no rosto. E a criança abriu os olhos por um momento. — Tragam uma vela — pediu Viviane. E movimentou-a lentamente de um lado para o outro. Em frente, o campo de visão dele. O menino acompanhou-a com o olhar antes de fechar novamente os olhos com um gemido de dor. Viviane ergueu-se. — Faça com que ele fique em repouso e tome apenas água ou sopa. Não coma nada sólido durante um ou dois dias. E não mole seu pão no vinho, mas só na sopa ou no leite. Ele estará brincando dentro de três dias. — Como sabe? — perguntou o padre. — Porque conheço as artes de cura. O que achou que fosse? Não será uma feiticeira da Ilha das Bruxas? Viviane deu uma risada abafada. — De modo algum, padre, sou uma mulher que, como você, passou a vida no estudo de coisas sagradas. E Deus ouve por bem dar-me a habilidade de tratar os outros. Viviane refletiu que podia usar contra eles o seu próprio jargão, pois sabia, embora o padre o ignorasse, que o Deus adorado por ambos era muito maior e menos fanático do que qualquer padre. — E, Graeme, preciso falar com você. — Venha. Preciso ficar aqui. Quando ele acordar novamente, vai desejar me ver. — Tolice. Mande a ama ficar com ele. O que tenho a dizer-lhe é importante. E Graeme olhou-a com espanto. — Mande e exota ficar com ele. Ordenou a uma das mulheres com um olhar irritado e acompanhou Viviane até a sala. — E, Graeme, como aconteceu isso? — Não tenho certeza. É uma história que ele ter montado o cavalo do pai. — Não sei ao certo. Sei apenas que o trouxeram como morto. — E foi apenas por sorte sua que ele não estava morto — disse Viviane secamente. — É assim que Uther protege a vida do seu único filho? — Viviane não me censure. — Tentei dar-lhe ordens — explicou E. Graeme com a voz trêmula — mas creio que estou sendo castigada pelo meu adultério, pois não consigo dar a Uther outro filho. — Você enlouqueceu, E. Graeme — explodiu Viviane — mas conteve-se. — Não seria justo censurar a irmã desesperada com o acidente do filho. — Vim porque previ algum perigo para você ou o menino, mas podemos falar disso mais tarde. — Chame suas criadas — ponha roupas limpas — quando você comeu pela última vez, querida. — Creio que comeu um pouco de pão com vinho a noite passada. — Então chame já as criadas e coma alguma coisa — tornou Viviane impaciente. — Estou ainda empoeirada da viagem — deixe-me lavar a sujeira e vestir-me como convém a uma senhora dentro de um castelo — e depois conversaremos. — Está aborrecida comigo, Viviane? — Viviane colocou a mão em seu ombro. — Estou irritada — se é irritação — apenas com a maneira pela qual as coisas acontecem — e isso é tolice minha. — Vá vestir-se, Graeme, e comer alguma coisa. A criança nada sofrerá desta vez. — Em seu aposento, o fogo fora aceso, e num banco em frente à lareira estava sentada uma mulher de pequeno porte, vestida numa roupa tão negra e simples que por um momento julgou ser uma das servas. Mas percebeu, então, que esse vestido simples era do melhor tecido. O pano que lhe envolvia os cabelos era de linho bordado e reconheceu a filha de Graeme. — Morgana — disse, beijando-a. A menina estava quase tão alta quanto a própria Viviane. — Ora, eu me lembro de você como uma criança, mas já está quase uma mulher. Ouvi dizer que você tinha chegado, titia, e vim cumprimentá-la, mas disseram-me que estava com meu irmão. Como vai ele, senhora? — Levou uma boa pisada e sacudida, mas ficará bom sem qualquer tratamento, apenas com repouso. Quando ele acordar, tenho de convencer e Graeme e Uther a manter longe o médico com as suas estúpidas poções. Se o fizerem vomitar, ele piora. — Sua mãe não sabe senão chorar e gritar. — Você pode me dizer como isso aconteceu? — Não há aqui quem possa tomar conta direito de uma criança? — Morgana torceu seus pequenos dedos. — Não tenho certeza de como aconteceu. Meu irmão é corajoso e quer sempre montar cavalos que são demasiado rápidos e fortes para ele. E por isso Uther deu ordens para que só monte acompanhado de um cavalariço. Seu pônia estava manco naquele dia, e ele pediu outro cavalo. Mas o que se ignora é como foi que ele montou o garanhão de Uther. Os moços de Calavalarissa sabem que ele não deve nem chegar perto de Trovão, e todos negam tê-lo visto. Uther jurou que manda enforcar o responsável por isso. Mas, a esta altura, ele já deve estar muito longe, imagino. Ainda assim, disseram que Gwydion estava firme nas costas de Trovão, até que alguém soltou uma égua no cio, perto do cavalo. E também não se pôde encontrar quem fez isso. É claro que o garanhão deu um salto atrás da égua, e o meu irmão do outro salto da cela. O rosto pequeno e moreno da menina estremeceu. Ele vai viver? Sim, ele vai viver realmente. Alguém mandou avisar Uther? Mamãe e o padre disseram que ele nada poderá fazer no quarto do doente. Sem dúvida, e Gwydion se ocupará disso. Sem dúvida, repetiu Morgana, e Viviane respondeu a um sorriso irônico em seus lábios. Evidentemente, a menina não gostava de Uther, e não respeitava o amor de sua mãe pelo marido. Mas, ainda assim, fora bastante conscienciosa para lembrar-se que Uther tinha de ser avisado sobre o risco que a vida de seu filho corria. Não era uma menina comum. Quantos anos você tem, Morgana? O tempo passa tão rápido que já não me recordo. À medida que envelheço. Farei onze anos no verão. Idade suficiente para ser treinada como sacerdotisa, pensou Viviane. Olhou para baixo e percebeu que continuava vestindo as roupas de viagem. Morgana, você pode mandar a criada fazer-me um pouco d'água para lavar-me e enviar alguém que me ajude a vestir-me de maneira decente para que eu possa comparecer diante o rei e a rainha? Já mandei buscar água. Está ali no caldeirão, junto ao fogo, disse Morgana. E depois de hesitar um pouco, acrescentou timidamente. Eu me sentiria honrada em ajudá-la, senhora. Se quiser... Viviane deixou Morgana retirar-lhe a roupa externa e ajudar a lavar do pó da viagem. Seus alforges tinham sido mandados para o quarto e ela escolheu um vestido verde. Morgana apalpou o vestido com admiração. É um belo tom de verde. Nossas criadas não sabem fazer um verde assim. Diga-me, titia, o que usa para consegui-lo? Anil apenas. Achei que só servia para tintas azuis. Não, esta é preparada de maneira diferente, fervida e fixada. Falaremos de tintas depois, se você estiver interessada em ervas. Agora temos outros assuntos a tratar. Diga-me, o seu irmão é dado a travessuras como essa? Não, realmente. Ele é forte e resistente, mas em geral, bastante obediente. Cada vez que alguém brincou com ele por montar um pônei tão pequeno, e ele respondeu que deveria ser soldado, que a primeira obrigação de um soldado é obedecer ordens, e que o pai o proibira de montar um cavalo que não lhe pudesse dominar. Por isso, não posso imaginar como ele montou o trovão, e ainda assim, ele não se teria machucado. Se gostaria de saber quem soltou a égua, tornou Viviane com um aceno de cabeça. E também por quê? Os olhos de Morgana regalaram-se ao perceber as implicações dessas palavras. Observando-a, Viviane completou. Pense. Houve outras ocasiões em que ele escapou por pouco da morte? Morgana respondeu, hesitando. Ele teve a febre do verão, mas todas as crianças a tiveram no ano passado. Luther disse que não deviam ter deixado que brincasse com os filhos dos pastores. Foi deles que apanhou a febre, acho. Pois quatro morreram. Mas houve também a ocasião em que foi envenenado. Envenenado? Isota, a quem eu confiaria minha própria vida, jura não ter colocado na sua sopa senão ervas boas. Não obstante, ele passou tão mal como se um cogumelo venenoso tivesse sido posto em seu caldo. E como poderia ter acontecido? Isota conhece bem todos os cogumelos. E ainda não é velha, enxerga bem. Os olhos de Morgana voltaram a regalar-se. Senhora Viviane, acha que alguém está querendo matar o meu irmão? Viviane fez a menina sentar-se ao seu lado. Vim porque tive uma intuição disso. Ainda não indaguei de onde vem o perigo. Não houve tempo. Você ainda tem a visão, Morgana? Da última vez que estivemos juntas, disse-me... A menina corou e olhou para baixo. A senhora me recomendou que não comentasse a respeito. Ei, Granny, acha que devo afastar os meus pensamentos disso, voltando-os para as coisas reais e não para devaneios. E por esse motivo, tentei. E Granny tem razão. Quanto a uma coisa, você não deve falar disso para os que só nascem uma vez, observou Viviane. Mas comigo pode sempre falar livremente. Prometo-lhe. Minha visão só pode me mostrar coisas relevantes à segurança da Ilha Sagrada e à continuação de Ávalon. Mas o filho de Uther é filho de sua mãe. E através desse laço, a visão encontrará e poderá dizer quem está tentando provocar sua morte. Uther tem muitos inimigos, como os deuses sabem. Mas não sei como usar a visão. Eu lhe mostrarei se você quiser, ofereceu-se Viviane. A menina olhou para ela, o rosto marcado pelo medo. Uther proibiu feitiçarias em sua corte. Uther não é meu senhor, disse Viviane lentamente. E ninguém pode mandar na consciência dos outros. Não obstante, você acredita que é uma ofensa a Deus tentar descobrir se alguém está tramando contra a vida do seu irmão ou se é apenas falta de sorte? Morgana respondeu sem muita firmeza. Não, não acredito que seja errado. Parou, engoliu em seco e finalmente acrescentou. E eu não creio que você me levaria a fazer alguma coisa errada, titia. Viviane sentiu uma súbida pontada no coração. O que fizera para conquistar toda essa confiança? Desejava sinceramente que essa menina, pequena e séria, fosse sua filha. A filha que devia a ilha sagrada. E nunca fora capaz de ter. Embora tivesse ocorrido o risco de um parto fora da idade, do qual quase morrera. Tiveram apenas filhos. E ali estava, ao que tudo indicava, a sucessora que a Deusa lhe havia mandado. Uma parenta com a visão. E que se voltava para ela com confiança total. Por um momento não conseguiu falar. Serei capaz de ser dura com esta menina também? Poderei prepará-la sem poupá-la? Ou meu amor me fará menos rigorosa do que devo ser para formar uma gran sacerdotisa? Poderei usar o amor que ela me sente? E que nada fiz para merecer para levá-la aos pés da Deusa? Mas disciplinada pelos anos, esperou até que a voz estivesse firme e perfeitamente controlada. Que assim seja então. Traga uma bacia de prata ou bronze perfeitamente limpa e areada, cheia de água da chuva, e não água tirada do poço. Não fale com ninguém. Homem ou mulher, depois de tê-la enchido. Esperou tranquila junto ao fogo, até que por fim Morgana voltou. Eu mesma tive de areada, disse ela, mas a bacia que mostrou estava brilhando, cheia até a beira com água clara. Agora Morgana, desate o cabelo. A menina olhou para ela com curiosidade, mas Viviane disse em voz baixa e firme, não, nada de perguntas. Morgana tirou o grampo do osso, dos seus longos cabelos negros, pesados e perfeitamente lisos. Cascatearam em volta de seus ombros. Agora, se você traz qualquer joia, tire-a e coloque-a aqui, para que não fique perto da bacia. Morgana retirou do dedo dois pequenos anéis dourados e desatou o broche que lhe segurava o vestido, que, sem ele, deslizou-se pelos ombros. Em silêncio, Viviane ajudou a tirá-lo de modo que a menina ficou apenas com as roupas de baixo. Em seguida, Viviane abriu um pequeno saco que trazia pendurado ao pescoço e dele retirou um pouco de ervas esmagadas, que espalharam um cheiro adocicado e bolorento pelo quarto. Lançou apenas alguns grãos da bacia d'água antes de dizer, em voz baixa e neutra, Olhe para a água, Morgana. Fique com a mente perfeitamente imóvel e diga-me o que vê. Morgana ajoelhou-se ante a bacia d'água, olhando fixamente para a sua superfície. O quarto estava em silêncio, tão tranquilo que Viviane pôde ouvir o ruído de um inseto lá fora. E então Morgana falou numa voz incerta e estranha. Vejo um bote. Está coberto de negro. E há quatro mulheres nele. Quatro rainhas, pois usam coroas. E uma delas é você, ou serei eu. É a barca de Avalon, esclareceu Viviane com voz velada. Sei o que você está vendo. Passou a mão levemente por cima da água e viu a superfície agitar-se. Olhe outra vez, Morgana, e diga-me o que vê. Desta vez o silêncio foi mais longo. Finalmente a menina relatou no mesmo tom estranho. Vejo Gamos, uma grande manada de Gamos e um homem entre eles, com o seu corpo pintado. Colocam-lhe os galhos de Gamo. Oh, ele é derrubado. Vão matá-lo. Sua voz tremeu. E novamente Viviane passou a mão sobre a superfície da água que se turvou. Basta, ordenou. Agora veja seu irmão. Silêncio novamente. Um silêncio que se estendeu e se arrastou. Viviane sentiu o corpo doer na tensão da imobilidade, mas não se mexeu com a longa disciplina de seu treinamento. Por fim, Morgana murmurou. Como ele está quieto. Mas está respirando. Dentro um pouco despertará. Vejo minha mãe. Não, não é ela. É minha tia Morgose. E todos os seus filhos estão com ela. São quatro. Que estranho. Todos estão usando coroas. E há um outro. Está segurando uma adaga. Por que é tão jovem? Filho dela? Oh. Ele vai matá-lo. Vai matá-lo. Ah, não. Sua voz transformou-se quase num grito. Viviane tocou-lhe o ombro. Basta. Desperte, Morgana. A menina sacudiu a cabeça como um cachorrinho que se espreguiça depois do sono. Eu vi alguma coisa? Algum dia você aprenderá a ver e a lembrar-se do que viu. Explicou Viviane com um aceno de cabeça. Por ora foi o bastante. Estava preparada para enfrentar Uther e Grain. Lott de Orkney era, pelo que sabia, um homem honrado. E jurar apoiar Uther. Mas se este morresse sem um herdeiro... Morghose já tinha dois filhos e provavelmente teria outros. Morgana vira quatro. E era impossível que o pequeno reino de Orkney chegasse para quatro príncipes. Os irmãos, quando crescessem, provavelmente brigariam entre si. E Morghose, suspirando, Viviane lembrou-se das ambições da irmã. Se Uther morresse sem um herdeiro, então, Lott casado com a irmã da rainha, seria a escolha lógica para o trono. E a sucessão se faria com ele como grande rei, cabendo a seus filhos reinos menores. Chegaria Morghose ao ponto de tramar contra a vida de uma criança? Viviane não queria fazer tal juízo da menina que a amamentara. Mas Morghose e Lott, juntos, com as suas ambições, seria muito fácil, talvez, subornar um cavalariço ou infiltrar um de seus homens na corte de Uther, com ordem de criar situações perigosas para o menino, sempre que possível. Havia, claro, um problema com tornar a vigilância de uma ama de confiança, que era a própria camareira da mãe. Ela poderia, porém, ser drogada ou lhe poderia ser ministrada uma beberagem mais forte do que a habitual, para confundi-la de modo que algo mortal se pusesse, passara desapercebido. E por melhor que uma criança monte, seria necessária uma força muito maior do que a de um menino de seis anos para controlar um garanhão que sente o cheiro da égua no cio. Todos os nossos planos poderiam ter sido arruinados num momento. No jantar, Viviane encontrou Uther sozinho na mesa superior, enquanto os vassalos e criados comiam pão e presunto, numa mesa inferior do salão. Ele levantou-se e cumprimentou-a cortesmente. E Grane continuou ao lado do filho e cunhada. — Pedi-lhe que fosse dormir, mas respondeu que só o faria depois que o menino acordasse e a reconhecesse. — Já conversei com o Egrane, Uther. — Sim, ela me contou. — Você deu sua palavra de que ele viverá. Terá sido prudente? — Se depois disso ele morrer... O rosto de Uther estava tenso e preocupado. Não parecia mais velho do que ao casar-se com o Egrane. — Tinha o cabelo tão louro, pensou Viviane, que não se podia ver se estava grisalho ou não. Estava ricamente vestido ao estilo romano e também barbeado como um romano. Não usava coroa, mas em torno dos seus antebraços ostentava dois braceletes de puro ouro e usava um rico colar também de ouro. — Ele não morrerá desta vez. Tenho certa experiência de ferimentos da cabeça e os do corpo não atingiram os pulmões. O menino estará brincando dentro de um ou dois dias. O rosto de Uther relaxou-se um pouco. Se eu descobrir quem soltou aquela égua, eu devia dar-lhe uma surra por ter montado o trovão. Isso não teria sido sentido. Ele já pagou por sua imprevidência. E tenho certeza de que teve uma lição mais do que suficiente. Você devia cuidar melhor do seu filho. Não posso vigiá-lo dia e noite. O rosto de Uther estava pálido. Estou sempre ausente em campanhas e não posso manter um menino tão crescido amarrado ao avental da sua ama. E já quase perdemos antes disso. Morgana me disse. Má sorte, má sorte. O homem que só tem um filho está à mercê de qualquer golpe de azar. Mas estou sendo indelicado, cunhada. Sente-se aqui ao meu lado. Coma comigo se quiser. Eu sabia que Granny estava ansiosa por vê-la e dei-lhe permissão de mandar um mensageiro. Mas você veio mais depressa do que qualquer um de nós sonhou. É certo, então, que as feiticeiras da Ilha Sagrada podem voar? Viviane deu uma risada. Eu voaria se pudesse. Não teria estragado dois pares de bons sapatos com a lama. Infelizmente, o povo de Avalon e o próprio Merlin devem andar a pé ou a cavalo. Como os pobres mortais. Pegou um pedaço de pão de trigo e serviu-se de creme de pequeno recipiente de madeira. Você que usa serpentes em volta dos pulsos devia saber melhor dessas coisas. E não dar crédito a velhas fábulas. Há, porém, um laço de sangue entre nós. E Granny é filha da minha mãe. E eu sei quando ela precisa de mim. Uther apertou os lábios. Chega de sonhos e de feitiçarias. Não quero mais saber disso em minha vida. Como Uther pretendia essa observação, fez Viviane calar-se. Um dos criados serviu-lhe carneiro salgado e ofereceu-lhe cortesmente ervas frescas e cozidas. As primeiras do ano. Viviane comeu pouco, pousou a faca do prato e disse. Qualquer que seja a forma pela qual cheguei até aqui, Uther, foi boa sorte. E um sinal para mim de que o seu filho é protegido pelos deuses, porque é necessário. Não sei se aguentarei mais essa boa sorte, respondeu Uther com a voz tensa. Se você realmente é feiticeira, cunhada, peço-lhe que dê aí, Granny, um encantamento contra a esterilidade. Quando nos casamos, pensei que ela me daria muitos filhos, pois já tinha uma filha com Gorloá. Mas só tivemos até agora um filho, que já tem seis anos. Está escrito nas estrelas que você não terá outro filho. Viviane, porém, não quis dizer isso ao homem que estava à sua frente. Falarei com o Granny e verei se não é alguma doença que a impede de conceber. Ah, ela concebe sim, mas não consegue conservar a criança por mais de uma ou duas luas. E a que chegou a nascer sangrou até a morte, quando o cordão umbilical foi cortado. Comentou Uther tristemente. Além disso, tinha uma deformação, e talvez tenha sido melhor que não sobrevivesse. Mas se você puder dar-lhe algum encantamento para ter um filho sadio, não sei se acredito nessas coisas, mas estou pronto a recorrer a tudo. Não disponho de tais encantamentos, Viviane foi clara, mas ficou sinceramente penalizada. Não sou a grande deusa que dá ou nega filhos aos homens, e não o faria se pudesse. Não posso interferir no que foi determinado pelo destino. O seu padre não diz a mesma coisa? Ah, sim, padre Columba, diz que devo conformar-me com a vontade de Deus. Mas o padre não tem um reino para governar, que se transformará num caos se eu morrer sem herdeiro. Não posso acreditar que seja essa vontade de Deus. Nenhum de nós sabe o que Deus quer, respondeu Viviane. Nem você, nem eu, nem mesmo o padre Columba. Mas uma coisa me parece certa. Não é preciso feitiçaria para ver o que lhe é imperativo proteger a vida desse menino, já que ele deve subir ao trono. A boca de Uther contraiu-se. Deus evite sua morte. Eu sofreria por Ygraine se o filho dela morresse, e por mim também. É um menino excelente, promete muito, mas não pode ser herdeiro do grande rei da Bretanha, ter sido ele concebido quando Ygraine era ainda mulher de Gorloá, e ele nasceu uma lua antes do que deveria para ser meu filho. É certo que era pequeno e franzino, e é comum as crianças nascerem antes do tempo, mas eu não posso sair por aí dizendo isso a todos no reino que estavam contando nos dedos. Ele será duque da Cornualha quando crescer, mas não posso ter esperança de fazer dele grande rei, depois de mim mesmo que vivo a crença, o que, com a sua sorte, parece improvável. Ele é parecido com você, replicou Viviane. Bem, acredita que todos na corte sejam cegos? E todos os outros que nunca vieram à corte? Não, eu preciso de um herdeiro sobre cujo nascimento não pare em dúvidas, e Ygraine tem de me dar um filho. Bem, que Deus o permita, mas você também não pode impor a sua vontade a Deus, sem permitir que a vida de Gwydion seja ameaçada, porque não o manda para ser criado em tinta gel. É um lugar tão distante que, se você colocá-los aos cuidados do vassalo e a sua maior confiança, isso convenceria a todos de que é realmente o filho de Gorlois e que você não pretende fazer dele grande rei. Talvez, então, não pensassem mais em conspirar contra a sua vida. Uther franziu a testa. A vida dele só está segura quando Ygraine tiver outro filho meu, mesmo que eu o mande para um lugar tão longe quanto Roma, ou o país dos godos. E com os perigos das viagens, isso não é prático? Concordou Viviane. Tenho, então, uma outra sugestão. Mande-o para mim, para ser criado em Ávalon. Ninguém chega até lá, exceto os fiéis que servem a Ilha Sagrada. Meu filho mais novo já tem sete anos, mas dentro em pouco será mandado ao rei Ban, na Bretanha Menor, para ser criado como convém ao filho de um nobre. Ban tem outros filhos. E Galahad não é o seu herdeiro, mas ele o reconhece. Deu-lhe terras e propriedades e o manterá na corte como pagem e como soldado quando crescer. Em Ávalon, seu filho aprenderá tudo o que precisa saber sobre a história da sua terra e sobre o seu destino e o destino da Bretanha. Uther, nenhum dos seus inimigos sabe onde fica Ávalon e nenhum perigo poderia cercá-lo. Ele estaria salvo. Por motivos práticos, porém, isso é impossível. Meu filho tem que ser criado como cristão. A igreja é poderosa. Jamais aceitariam um rei. Pensei que você tinha dito que ele não poderia suceder-lhe. Rompeu Viviane secamente. Bem, sempre há uma possibilidade, argumentou Uther em desespero, se Grane não tiver outro filho. Se for criado entre os druidas e sua magia, os padres considerarão isso como maligno. Eu lhe pareço maligna? Uther? Ou Merlin? Olhou diretamente para os olhos dele e o cunhado desviou o olhar. Não, claro que não. Então por que não confiar o filho de Grey na sabedoria dele e a minha? Porque também eu desconfio da magia de Ávalon, admitiu Uther por fim. Com um gesto nervoso, tocou as serpentes tatuadas nos braços. Vi naquela ilha coisas que fariam empalidecer. Qualquer bom cristão, e quando meu filho estiver grande esta ilha, será toda cristã. O rei não terá necessidade de imiscuir-se em tais coisas. Viviane começou a ficar com raiva. O rei não terá necessidade de imiscuir-se em tais coisas. E não os seus padres e bispos cristãos. Mas nada havia a ganhar discutindo com ele. Você deve agir de acordo com a sua consciência, Uther. Peço-lhe, porém, que o mande a um lugar para ser criado. E que isso seja sigiloso. Divulgue a notícia de que está enviando para que cresça na obscuridade longe dos lisonjas a que está sujeito um príncipe na corte. É isso muito comum. E deixe pensarem que ele vai para a Bretanha Menor, onde tem primos na corte de Banco. E mande-o na realidade para algum dos seus vassalos mais pobres. Um dos velhos cortesãos de Ambrose. Talvez Lurie em executório. Alguém obscuro e digno de confiança. Uther aqueceu lentamente. Será doloroso para Irene afastar-se do menino. Mais um príncipe tem que ser criado como convém ao seu destino futuro. E deve aprender as artes militares. Não direi nem mesmo a você, cunhada. Para onde ele irá? Viviane sorriu pensando. Você acha realmente que me pode impedir de saber o que eu quiser? Mas era muito diplomata para dizê-lo em voz alta. Tenho outro favor a pedir-lhe, cunhado. Que deixe Morgana ser criada em Ávalon. Uther olhou-a por um momento e depois sacudiu a cabeça. Impossível! O que é impossível para um grande rei, Pedragão? Só há dois destinos possíveis para Morgana. Ela deve casar-se com um homem que me seja indiscutivelmente leal, em que eu confie, ou, se eu não puder encontrar um aliado assim forte para Adalha em casamento, deverá ir para o convento. Ela não formará nenhum partido da Cornualha neste reino. Ela não me parece bastante religiosa para ser freira. Uther sacudiu os ombros. Pelo dote que lhe posso dar, qualquer convento a receberá de braços abertos. De súbito, Viviane ficou exasperada. Olhou Uther com firmeza. Você acha que pode manter esse reino por muito tempo sem a boa vontade das tribos, Uther? Elas pouco se importam com o seu Cristo ou a sua religião. Elas se voltam para Ávalon. E quando isso colocou o dedo sobre os punhos de Uther, foi tatuado em seus braços, elas juraram obedecer ao Pedragão. Se Ávalon retirar o apoio que lhe deu Uther, assim como o colocamos muito alto, também podemos derrubá-lo. Belas palavras, senhora. Mas poderá cumprir suas ameaças? Faria isso por uma menina e, além do mais, filha da Cornualha? Obrigue-me a isso e eu o farei. O olhar de Viviane foi firme e desta vez Uther não desviou o seu. Estava bastante irritado para enfrentá-la. E ela pensou, Deusa, se eu fosse dez anos mais moça como eu, e este homem poderíamos ter governado. Em toda sua vida conheceu apenas um ou dois homens que lhe eram iguais em força, mas Uther era um antagonista digno dela. E precisava ser para manter o reino unido até que o rei predestinado se tornasse homem. E nem mesmo em favor de Morgana ela poderia criar algum risco para esse destino. Viviane achou, porém, que poderia convencer Uther. Uther, ouça-me. A menina tem a visão. Nasceu com isso. Não há como escapar ao invisível. Será seguida por ele onde quer que vá. E se brincar com tais coisas, será desprezada como feiticeira. E é isso que você deseja para uma princesa da sua corte. Você põe em dúvida a capacidade de Granny criar a filha como convém a uma mulher cristã. Na pior das hipóteses, ela não poderia fazer nenhum mal atrás das paredes de um convento. Não. Viviane falou tão alto que algumas pessoas no salão inferior levantaram a cabeça e olharam para ela. Uther, a menina nasceu para a sacerdotisa. Se for colocada atrás dos muros de um convento, sofrerá como uma gaivota engaiolada. Você mandaria a filha de Granny para a morte ou para uma existência de sofrimentos? Eu acredito sinceramente e conversei com ela que Morgana preferirá matar-se num convento. Percebeu que a sua argumentação surtir efeito e insistiu. Ela nasceu para isso. Deixe que seja devidamente treinada nos dons que tem. Uther, estará ela tão feliz aqui ou será um ornamento tão importante em sua corte que você lamentaria vê-la partir? Ele sacudiu lentamente a cabeça. Tentei gostar dela, para agradar a e-Graine. Mas, é... tão estranha. Morgoso costuma brincar e dizer que ela era uma fada. E se eu não conhecesse seus pais, bem que acreditaria nisso. O sorriso de Viviane foi tenso. É verdade. Elas parecem comigo e com a nossa mãe. Não se destina ao convento nem aos sinos da igreja. Mas, como vou afastar de Graine seus dois filhos ao mesmo tempo? Perguntou Uther, desesperado. E isso atingiu Viviane como um golpe doloroso, quase de culpa. Mas ela sacudiu a cabeça. E Graine também nasceu sacerdotisa. Ela aceitará o que lhe ordena o destino como você. Uther aceita o seu. E se você, nem medo da ira do seu padre, acrescentou seguindo espontaneamente uma intuição e pelo olhar dele viu que acertaram o alvo. Então não precisa dizer a ninguém para onde ela vai. Diga, se quiser, que a mandou estudar num convento. Ela é muito prudente e moderada para os costumes de uma corte, para os pequenos namoros e os mexericos das mulheres. E Graine, se souber que os filhos estão protegidos e felizes, sendo preparados para os seus destinos, ficará satisfeita com você. Uther baixou a cabeça. Que assim seja, disse. O menino será criado com o meu vassalo mais obscuro e mais leal. Mas como poderei mandá-lo para lá sem que o saibam? O perigo não irá atrás dele? Ele pode ser mandado por meios ocultos e sob o encantamento, da mesma maneira que você chegou à tinta gel. Você não confia em mim? Mas confiará em Merlin? Seria capaz de confiar-lhe em minha própria vida, confessou Uther. Que Merlin o leve. E Morgana também que vá para Avalon. Inclinou a cabeça nas mãos como se o peso a suportar fosse demasiado grande. Você é uma mulher sábia, disse. E levantou a cabeça olhando-a com um ódio invencível. Gostaria que fosse uma idiota a quem eu pudesse desprezar da nação. Se o seu padre estiver certo, comentou Viviane calmamente, já estou irremediavelmente danada. E, portanto, você não precisa preocupar-se.